Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2023, é carnaval meus amigos, mas continuamos fazendo aqui as nossas lives, fazendo os nossos comentários, não esqueçam, então mandem perguntas, gente, eu vou deixar também a chave Pix do canal do Drops de Jogos para vocês poderem contribuir financeiramente para a gente manter o nosso trabalho, a gente tem uma rede de apoiadores também no nosso crowdfunding, crowdfunding financiamento coletivo, que é lá no Padrim, gente, padrim.com.br barra Drops de Jogos, vocês vão lá e contribuem um pouquinho financeiramente para a gente se mantendo aqui e fazendo o nosso trabalho. Mandem perguntas, interajam aqui conosco, que é muito importante. E eu estou aqui com ele, ele que é o melhor comentarista de games, acompanha todas as atualidades dos indies até a grande indústria, inclusive está tendo a Made in Brasil Sale no Steam, consumam jogos brasileiros, tem muita coisa lá por menos de R$10,00 de qualidade, jogos, inclusive, que eu estou apreciando nesse momento. Mas fala, Paulão, tudo bem, querido? Como é que você está? E aí, tudo bem? E esse finalzinho de, essa pré-corta de cinza, esse finalzinho de carnaval, e que não para de chover, mas, felizmente, a gente está na companhia aí de bons jogos, jogos brasileiros, jogos indie, jogos AAA, jogos bastante bons, e alguns que talvez estejam deixando a desejar um pouco. O que a gente vai falar hoje, Pé? O que você gostaria de ouvir aos meus comentários, aos meus pensamentos, reflexões talvez? Então, Paulão, acho que é importante a gente, o Returnal foi lançado neste mês de fevereiro, vou até ver aqui direitinho a data, mas ele chegou justamente em 30 de abril de 2021, exclusivo para a PlayStation 5, e a gente teve o port dele para a computadora. Eu queria falar hoje, a gente vai fazer um programa um pouco mais técnico, ele chegou no dia 15 de fevereiro, o port dele para a PC. Os jogos das PlayStation Studios estão sendo adaptados aos poucos, os exclusivos, para a computadora, e isso está sendo um fenômeno interessante, porque tem grandes sucessos, tem coisas muito interessantes que estão chegando, que antes eram exclusivas ao console, e tem coisas que ainda chegam com os defeitos que tinham anteriormente. Vamos ver o trailer do Returnal, aí eu queria as suas impressões um pouco do jogo, o que você achou também do port, Paulão, se você jogou um pouquinho, vamos ver juntos. Over and over, I relive my first moments on this alien planet. The crash, the attack, my death. The crash, the attack, my death. Trapped in this endless cycle. Even death is no escape. Each time I awake, this planet seems somehow different. Is it changing? This world is becoming part of me. Infecting my mind. My memories. The longer I spend here, the more I can feel my sanity slip away. But I cannot lose hope. My only choice is to keep fighting. To keep looking for answers. My only hope is to break the cycle. Before the cycle breaks me. Eu tô jogando, é um roguelike, como se fala, os jogos que você tem esse ciclo sem fim. Ele era exclusivo pro PlayStation 5, foi um dos jogos, inclusive, de estreia do próprio PlayStation 5. A mecânica é simples, você começa nesse planeta alienígena em que a sua nave cai, você tem uma pistola na sua mão, você tem um recurso elétrico pra derrubar o escudo de alguns inimigos. E ele é o que eles chamam de Doom Shooter, né, Paulo? Você precisa ser habilidoso um pouco no tiroteio em terceira pessoa, né? Conta um pouquinho mais. Então, um pouquinho da história da Housemarque. A Housemarque... E explica também o que é roguelike, pra galera entender. A Housemarque é uma desenvolvedora finlandesa, né? Dinamarquesa. A Housemarque, ela começou com títulos tão... nos primórdios, então a gente tá falando do Amiga. Em 93, elas lançaram Stardust, eu tô vendo aqui pelo sítio oficial deles. Mais tarde, eles tiveram... Paulão, ela não é de Dinamarquesa, não, é de Helsinki. É Helsinki? É finlandesa? Ah, então eu tava entendendo. Eu acho que é finlandesa mesmo. Pardon. Mas a Housemarque, ela teve um histórico bastante bem sucedido, lado a lado com a Sony. Inclusive, pro pessoal que tá chegando no Returnal, como um dos primeiros grandes lançamentos pro Play 5, quando o Play 4, ele foi lançado em 2014, eles tiveram... Qual que é o nome do game de novo? É... Hezogun. Hezogun, que foi um título... De multigênero, ele saiu pra Play 3 e depois pra Play 4. A Housemarque, ela se especializou num tipo de jogo bastante específico, que é uma experiência arcade, pra galera que é versada em shmups e bullet hells, o pessoal que joga bastante... É bullet hell que eu quis dizer com tiroteio, tá, gente? E a empresa é de Hellsync mesmo. Eu chequei agora no site oficial, mas vai lá, Paulão. Ah, maravilha. A Housemarque, ela também foi uma das aquisições mais... Uma das aquisições mais recentes da Sony. Quando a Sony começou a expandir e adquirir estúdios, a Housemarque foi uma das preferidas, lado a lado com o pessoal da Guerrilla Games, o pessoal que fez o Horizon, por exemplo. E... A Housemarque, ela... Tava nas notícias há alguns anos, quando eles decidiram que eles iam mudar o seu modelo de negócio e iam caçar tendências atuais, o que preocupou muita gente. Afinal de contas, um estúdio com uma tradição tão forte quanto essa, de, sabe, raízes... Os tipos de jogos mais clássicos que a gente tem, em termos de design. E... A Housemarque ainda tem um título chamado Storm Divers, que ele era pra ser o próximo Battle Royale aí da Housemarque. Acabou que esse título ainda não foi lançado. E, aparentemente, Returnal é a resposta pra esse adiamento. A Sony, ela, tendo o estúdio ali nas suas graças, deu bastante recursos, deu bastante tempo pra eles poderem focar em experiências mais single player, mesmo que o Returnal aí tenha um componente multiplayer cooperativo. E... Mais do que isso, o Returnal, ele marca uma evolução em termos de narrativa pros games, pro DNA da Housemarque. Pra quem conhece um pouco do gênero, bullet hells, shooters e afins, e o modelo roguelike, eu tô pegando aqui, por exemplo, o Binding of Eye. Binding of Eye é que eu acho que é um bom exemplo pra gente poder comparar os dois. Porque a Binding of Eye é que ele tem várias camadas, vários elementos que tornam o jogo bastante complexo, e várias camadas narrativas, conforme quanto mais você joga o jogo, mais você entende da história. E o Returnal, ele tem isso na forma de um suspense Lovecraftiano, em que você tá explorando o planeta Atropos, e a Selene, a protagonista do game, ela precisa coletar artefatos alienígenas enquanto ela tá... Opa! Enquanto ela tá sobrevivendo hordas de alienígenas que querem exterminar ela. Ele é um jogo que lhe provocou... Ele também trouxe um pouco de inconveniência pro pessoal que começou a adquirir o PlayStation 5, porque ele não tava completamente otimizado. Ele era um jogo que não permitia nem você sair dele... Você podia pausar o jogo, mas acho que se você trocasse de jogo, utilizasse as propriedades do 2.5 pra poder ter mais de um jogo rodando ao mesmo tempo, o Returnal, ele voltava o seu progresso até um checkpoint ali, e muita gente se viu meio que desmotivada a prosseguir no jogo. Então essa versão... Provavelmente até o começo, porque é a lógica do jogo. Você morre e volta pra nave. Isso. Eu quero falar um pouco da estrutura de fases, e sem tocar em muitos spoilers, pra quem vai entrar pra jogar Returnal, ele funciona assim. Você tem três fases, mapa 1, mapa 2 e mapa 3, e aí mapa 4, mapa 5 e mapa 6. Você só pode jogar... Só pode começar uma partida a partir do ponto inicial ou da metade. Então você tem que jogar mapa 1, 2 e 3, e depois que você chegou a partir do terceiro, você pode voltar a jogar 4, 5 e 6. Certo? E isso já provoca um pouquinho... Isso já agrava um pouquinho a dificuldade dele. Além disso, a gente tá falando de um gênero aqui que, em termos de roguelike, um dos grandes títulos da Indies, dessa categoria, Adies, meio que refinou muitos aspectos da parte de jogabilidade. Então, pra quem já jogou Adies, por exemplo, e você tem toda aquela questão de... Metade do jogo é você sobreviver aos labirintos, é sobreviver aos obstáculos, a outra metade é você retornar pra casa e você construir ali a sua relação com outros personagens e dar prosseguimento à narrativa. Eu acho que o retorno ele tenta fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, e isso pode não estar muito certo pra muita gente. Porque ele necessita que o jogador use o tempo dele entre runs pra poder explorar artefatos que, às vezes, aparecem, às vezes, não. Um dos exemplos mais... do começo do jogo é você estar explorando esse planeta inóspito e você acha uma casa, um sobrado, bem americano, bem, bem, bem... nada a ver com aquele planeta, e ele tá ali parado no meio de uma... da floresta, da fauna e flora alienígena. E aí, pra abrir essa casa, pra poder explorar essa casa, você precisa de uma chave. Então, o jogo, ele tira você um pouco do seu objetivo principal pra perseguir essas set quests, pra perseguir esses objetivos paralelos, e... eu não consigo ver isso dando certo com muita gente, especialmente porque se você morre muitas vezes, você acaba repetindo várias etapas do jogo e... vocês... se importam menos com a história, eu creio. Ainda assim, isso é o que eu tenho de ruim pra falar do jogo. Agora, o que tem de bom é... a Housemarca, ela se dedica... ela tem uma grandissíssima dedicação com aspectos de jogabilidade, com visual, com áudio, especialmente. Então, o jogo é uma vedete do Play 5 e no PC ele não tá muito atrás, apesar do port ter... ele brigar um pouco com as configurações mais avançadas. Eu acho que atualmente ele não é um jogo impossível de você rodar, mas até na... na... na ficha de... oh, meu Deus, exigências lá de hardware, ele pede 16... ok até... Ah, ficha técnica. Ficha técnica, obrigado. Até 24 gigabytes de RAM, o que não é algo acessível pra muita gente atualmente, especialmente com relação a PCs. Graficamente, eu acho que ele ainda tá rodando ok na maioria das placas GeForce da 1080... 1050, 1060, 1080... A gente tá jogando ela numa 3060, então o jogo ele... ele configurou pra recomendação... pra... a configuração média, então ele não tá... não tá pegando o mínimo do mínimo, mas também a gente não tá... Ele não tá otimizado no máximo, né? Não... E isso é uma coisa que eu acho que ele perde um pouco pontos perto de outros... outros ports da Sony. Se a gente pegar, por exemplo, vai, lançamentos recentes como Death Stranding, Director's Cut pra PC, que o Cell no Steam ano passado, ou o Bayes Gone, por exemplo, esses são ports que utilizam a... você pode ter todo o potencial gráfico do jogo sem ter que maximizar as configurações do próprio PC. Então, o Returnal, ele chega com um pouquinho de... uma desvantagem perto dos outros títulos que já estão... aí na plataforma. Preço é outro ponto que eu gostaria de levantar, porque... jogos pra PS5 full price estão 70 dólares, e... pra muita gente pagar 350 reais num jogo não é uma opção, então é bom que ele esteja disponível. Há jogos do PlayStation que primeiro ficaram disponíveis na Epic Store, depois ficaram disponíveis na Steam. Returnal tá chegando na mesma data para os dois. Então, pra quem tá animado com Steam Sale, eu acho que se você não tá com bala na agulha pra pegar o Returnal agora, você pode esperar pacientemente que até o meio do ano, até o final do ano, eu imagino que numa... Sale de Halloween, por exemplo, em outubro, você já consegue pegar 25 a 30% de desconto no Returnal no PC. Não mais, eu acho que... O Returnal, ele... É um jogo que eu tô muito feliz de ver ele na Steam, finalmente, porque mais pessoas vão poder jogar. O PlayStation 5, ele ficou notoriamente impopular por... uma escassez de unidades, nem todo mundo que podia comprar a PlayStation 5 conseguia porque não tinham as lojas. quem podia tinha que levar em conta que tinha outras prioridades pro videogame, tinha outros títulos que queria jogar antes do Returnal. Então, ele chegando no PC agora dá uma sobrevida muito necessária. Eu espero que com atualizações eles consigam deixar um título mais acessível, melhor otimizado pra mais máquinas. E, pô, eu acho que como título que já foi coberto bastante no YouTube, tem muita gente fazendo bastante análise de Returnal, ele vale muito a pena o preço de aquisição e a experiência por si só, mesmo que pareça um pouco incomum vai ver tantas trends de jogos indie empacotadas nesse formato AAA. Muita gente comparou o Returnal, por exemplo, com outro sucesso indie, que foi o Risk of Rain 2, que é um título multiplayer muito parecido em termos de jogabilidade, em termos de estética, mas é aquilo. O Returnal, ele tá pra esses jogos indie como uma experiência deluxe. Então, ele tem os melhores gráficos, ele tem o melhor áudio, ele tem uma jogabilidade personalizada, não é algo que a gente encontra com muita facilidade, especialmente com esse pedigree. Certo? Eu ainda não terminei o Returnal, é um jogo difícil pra caramba, mas eu tô motivado a continuar jogando ele, especialmente nesse carnaval muito molhado em que a gente teve que ficar bastante tempo em casa, ele é um bom jogo pra você afundar algumas horas e ficar completamente imerso nesse ambiente alienígena e hostil. Certo? No mais... Deixa eu entrar em alguns outros assuntos rapidinho, a gente já volta pro Eternal um minuto, mas é... Sobre portes de... Sobre portes da Playstation, o Carl tá acompanhando aqui a live com a gente, ele perguntou, vocês acham que os portes do Playstation pra PC estão bons? Eles são muito elogiados, especialmente quem acompanha veículos, não é o caso do Drops, mas o pessoal que... Da Digital Foundry, por exemplo, eles fazem uma análise muito profunda, muito técnica, a análise de frame rate, análise de diferentes configurações de PC, a comparações direta com o console, e se você se preocupa com essas minúcias, eu acho que a Digital Foundry é um bom canal pra você poder se orientar, e além disso, eu acho que comparado com portes atuais, com todos os títulos que saíram entre janeiro e janeiro... Inclusive, eu tô mostrando aí na tela, gente, essas gameplays são todas nossas, eu terminei o Spider-Man Remastered e tô jogando o Miles Morales, são bons portes, só que eles continuam com alguns problemas do console, a tradução, por exemplo, a localização tá mal feita, da metade do jogo, você começa a encontrar vários NPCs falando inglês, Paulo. É, eu já vi sobre isso também. Uma coisa que eu quero assalentar bastante sobre esportes é que a Sony, ela, o standard de qualidade, o nível de qualidade pra muitos desses esportes inclui muitas opções de acessibilidade, que é algo que eu acho muito importante pra uma nova geração de jogadores, e que a Sony tem sido muito enfática com relação a isso. Então, a gente vai ter, acho que o próximo port, o próximo lançamento é o Last of Us Part 1, tá marcado pra maio, se não me engano, e pra quem tem um PC bom, um PC que suporta esses games, é a melhor experiência possível. Primeiro, porque você não fica refém aí da plataforma da Sony, e segundo, porque você tem acesso a mods, diferentes configurações, se você, poxa, se você tem monitor ultra-wide, ele tem configurações que abrangem isso também, e é aquilo, não, talvez, a única coisa que limite um pouco a experiência pra esses esportes, é que ela não é uma experiência que você pode jogar online, e por online eu quero dizer, se você assina um Game Pass, por exemplo, você não tem como streamar esses títulos da Sony, pelo menos não ainda, a gente sabe que jogos como Death Stranding, eles estão chegando aí no Game Pass pouco a pouco, e logo, logo a gente pode ter mais jogos, talvez. Não vai ser o caso de um Horizon ou de um God of War, afinal de contas, essas são IPs exclusivas da Sony. Então é aquilo, você faz uma troca, você está dando um pouquinho do seu conforto ali pra poder jogar um jogo numa máquina mais acessível, mas se você tem o hardware pra poder suportar esses jogos, eu acho que eles são uma experiência até mais superior do próprio Play 5. Não só porque você não precisa comprar um console a mais, mas você também tem ali diversos inputs. Eu sei que eu joguei Returnal um pouquinho no meu controle de Xbox 360, que é o meu controle pra todos os jogos que eu jogo no PC, mas por ser um jogo, um shooter, Returnal, eu acho muito melhor, muito mais confortável pra eu jogar num teclado e mouse, por exemplo. Eu sei que diferentes jogadores, diferentes configurações de controle... Ele funciona muito bem no controle do PlayStation 5 também. Sim, e o controle do PlayStation 5 ele tem a questão do DualSense, toda a questão da vibração específica do controle da Sony. mas é aquilo. Apesar dos sucessos como World of War, como quais outros jogos da Sony, teve Death Stranding, que a gente falou, é bom lembrar que isso nem sempre foi tranquilo. Eu lembro que o lançamento de Horizon Zero Dawn pra PC foi bastante criticado pela sua performance. eu acho que a Sony em conversa com diferentes estúdios precisa ainda entender muito sobre otimização pra PC, mas esses são títulos que pouco a pouco estão chegando ali num patamar não só ideal, mas melhor do que você tem nos consoles. Eu espero que Returnal com um contínuo suporte da Sony, eu não vejo a Sony parando isso tão cedo, ele vai ser uma experiência melhorada aos poucos, então mesmo essas críticas agora que o jogo saiu, a gente tem uma semana que o jogo saiu, logo logo a gente vai ter uma pressão melhorada dele e que novamente vai ter um preço mais acessível pra mais jogadores. Muito bom, muito bem, aqui o pessoal nos acompanhando, aqui a gente tá passando o Returnal enquanto isso aqui nos bastidores e tô gostando bastante do jogo, tô doido pra entender, uma coisa que você precisa explicar pra galera, né Paulão, porque eu vi gente classificar o Aegis como roguelite, não roguelike. Ah, isso aí tá no tá na promoção do próprio jogo, é The Godlike Roguelike. Tá, sem entrar em muitos detalhes porque senão a gente vai passar, vai estourar o horário da live só falando disso, dependendo se é roguelike, se é roguelite, o que que é o roguelike, né, é o jogo que você, toda sessão que você abre do jogo, você tá partindo de um ponto inicial, e aí você tem itens variados, você tem inimigos variados. Você morre e volta do mesmo ponto. Isso. Como, assim como com o Binding of Isaac, conforme esse gênero foi abrangendo mais jogos, mais versões dele, o pessoal resolveu classificar entre like e light dependendo do número de recursos que você pode reter no começo de uma run, no início de uma sessão. Então, por exemplo, eu acho que o Returnal, apesar de... Seria mais um roguelite. Sim, porque apesar de você retornar o ponto inicial sempre com uma pistola inicial e sempre fazendo a mesma sequência de mapas, não só você tem um conhecimento do mapa e dos elementos ali que você vai agregando ao longo da jornada, você tem ferramentas que você pode pegar, no caso, uma espada, um item que permite você se teletransportar de uma ponta à outra do mapa, variações de armas e quanto mais você joga do jogo, mais você vai expandindo essa biblioteca em termos de inimigos, em termos de formas como você pode se locomover. O jogo tem uma mecânica muito parecida com a do Hades, por exemplo, que são as... Oh, meu Deus. Avarias. Quando você abre um baú e você vai pegar uma arma nova, dependendo do baú, você pode tomar um... Você pode receber... Tomar um revés e aí você tem que cumprir uma penalidade para poder tirar isso da... Para perder esse revés. Então, você abriu um baú, pum, agora a sua vida tem metade da... Você está usando... Você vai ter a metade da vida... Tem os parasitas, tem várias coisas. Isso, você tem metade... A metade máxima da vida até você matar 30 inimigos ou até você coletar um artefato ou até você coletar um número X de moedas que você pode usar para trocar por outros itens. Então, é... Muito risco e recompensa, né? Que o jogador precisa considerar antes de seguir no jogo. O... Eu acho que até... Exceto pela narrativa, o Returnal, ele pode ser um pouco safe, ele pode ser um pouco normal até demais para quem está acostumado com esse tipo de... Esse gênero de jogo, né? A gente sabe que grandes sucessos como... Ué, um dos lançamentos do ano passado, Dwarf Fortress, ele é tão caótico em termos de variações de sessão para sessão de jogo que... Tudo depende do quanto controle o jogador tem sobre aqueles elementos. Então, eu acho que no caso do Returnal, ele é... Bem tranquilo em termos de builds, se você quiser escolher um tipo de arma específico, um tipo de dano específico, você sabe mais ou menos o que cada parasita faz e o que... Que benefícios eles podem trazer para a sua roupa também. Eu acho que... Exceto pelos elementos de Hulk, do Returnal, o... O que é atraente dele ali está realmente no design dos inimigos, que são um show à parte. Os alienígenas, eles são todos muito exuberantes, eles têm cores, eles têm formas nem um pouco lógicas para nós, né? São muito animalescas às vezes. E o show de luzes, que é você desviar de raios e esferas enquanto você está ali navegando em três dimensões, eu acho que é um detalhe que realmente coloca o Returnal à parte desses outros rogues. Porque, de novo, os elementos de aleatoriedade do Returnal não são nada muito novo para quem já é bem versado no gênero. Diga, diga. Pode falar. Não, não, pode falar. Não, eu acho que é mais ou menos isso das minhas impressões. Eu vou continuar jogando, eu já sei um pouco bastante da história do game, então, eu acho que, eu espero poder jogar um pouco mais do cooperativo dele, que é algo que chegou mais tarde para o pessoal do Play 5, com uma atualização gratuita, e para quem está chegando no PC agora, já está ali disponível para a maior parte dos jogadores. como eu não joguei muito esse componente, eu não posso comentar ele tão já. Agora, eu quero aproveitar esse gancho e falar um pouco dessa semana que foi bastante cheia de lançamentos, cheia de anúncios da Sony, e algumas preocupações que eu tenho, levando em conta que a gente está falando de da vida útil do Play 5, e para um console lançado no finalzinho de 2020, comecinho de 2021, chegou aqui no Brasil, agora eles lançaram um PlayStation VR 2, e a gente tem ele aqui disponível no Brasil? Eu acho que ainda não chegou não, embora a gente tenha recebido os e-mails. Ele está disponível para alguns testes na imprensa, mas está chegando aos poucos, aí a Sony está trazendo no Brasil, a gente está acompanhando esse lançamento, mas ele está com um catálogo aqui interessante, mas é aquela coisa, né, Paulão? Ainda não é uma coisa que impacta o mercado, eu estou vendo aqui os jogos que estão sendo lançados, a gente vai dar inclusive uma nota sobre isso hoje, mas até o final de março serão 40 títulos, e aí tem alguns aqui, os novos títulos serão Another Fisherman's Tale, Gorn, Knock, Bow and Arrow, Soccer, Hell Sweeper VR, Ragnar Rock, Runner, Startenders, Intertalatic Bartending, Sushi Band, Swordsman VR, Unplugged Air Guitar também vai chegar. Eu tenho algumas reservas com relação ao VR, eu espero que a Sony consiga remediar isso o quanto antes, mas o que acontece, eu sou um usuário de VR há um tempo, a gente teve acesso a um teste de KTC emprestado aí por um amigo do canal, e eu joguei, a gente tem a resenha de Half-Life Alyx, assim como outros jogos aí que a gente recebeu da Devolver, por exemplo, eu acho que o PSVR, ele começou, o PSVR 2, ele deu um passo pra frente e dois pra trás. O passo pra frente é, a gente tá falando de uma nova geração de VR, a gente tá falando de jogos como Horizon, Call of the Mountain, que é um novo capítulo do universo, de Horizon, pra pessoal que jogou Zero Dawn, pra pessoal que jogou Forbidden West, ele é mais uma história não necessariamente sobre a Aloy, mas uma história baseada naquela, naquele mundo, né, de bestas mecânicas e tribos e uma terra arrasada, só que ele só tá disponível, ele tá disponível exclusivamente no PSVR 2, e eu tô curioso pra ver como a Sony vai gerenciar esses títulos, porque, primeiro, que VR no mercado, pelo menos em termos de preço, ele tá sendo tratado como um console diferenciado, então se você quiser comprar, por exemplo, vai, a gente tá falando do Quest 2, que é um dos sets mais populares atualmente, ele tá custando 3 mil reais, é mais barato do que um Play 5, mas ele é bem mais caro do que um console usado no mercado. É metade do preço do Play 5, praticamente. É, por aí. E pra quem fala, não, você ainda precisa ter um PC de última geração, não, isso já deixou de ser verdade, é um bom tempo. O VR aí, pra quem vai atrás dele, vocês já têm títulos como, desde Beat Saber, a VR Chat, a jogos que estão sendo adaptados como a gente teve aí o Phasmophobia, foi um grande sucesso de alguns anos atrás, Among Us lançou ano passado pra VR, e ele é um título que você pode baixar e jogar no óculos sem precisar de um computador. O mesmo não é verdadeiro do PlayStation VR 2, você tem que ter um PlayStation 5 ali do lado pra poder conectar ele o tempo todo, então, se você quiser ter o PS VR 2, você precisa ter o PS 5. Todos os jogos que você compra pro VR 2, eles não podem ser adquiridos em nenhuma outra plataforma, então, Steam, a loja da Meta, jogos que você comprou pro PlayStation VR do PS 4, não estão disponíveis pro PS VR 2, eu acho que isso é um tremendo, uma desvantagem pra uma plataforma tão cara, tão exclusiva da Sony, tão premium, né, e, putz, eu tô triste com essa inauguração, porque eu quero o VR dar certo, e eu acho que o lançamento do PS VR 2, ele tá, já era rumor aí há algum tempo, e aos poucos a Sony já foi mostrando, não, porque os controles, eles vão ter a questão do sensor tátil, o nosso óculos, agora você precisa só de um fio pra poder conectar ele no videogame, jogar ele, então, ele é muito mais acessível pra pessoas com menos espaço dentro de casa, eu tenho uma sala que é até ok de tamanho, então, com o HTC eu posso botar uma caixinha aqui, posso botar uma caixinha lá, e aí os sensores funcionam normalmente, mas a gente sabe que isso não é verdade pra maioria das pessoas. Além disso, VR, ele virou uma questão de identidade pra muita gente, a gente viu aí um crescimento muito grande, em termos de influências com seus VTubers, com modelos 3D, bonecos, marionetes que as pessoas usam pra poder ter a sua identidade de canal, pessoal que curte aí Hololive, por exemplo, todo mundo tem os seus preferidos, Corone, Iron Mouse, eu não vou lembrar agora muitos nomes, mais... o que acontece, essas identidades estão sendo transportadas pra games como Beat Saber, você pode colocar como um mod, você pode trazer ela pra um VR chat, conversar com outras pessoas, ali com o seu avatar personalizado, bem estilo Ready Player One. então eu tô bastante apreensivo de ver esse lançamento, não... a Sony tem um negócio tão irritante, que é... eu não me misturo, eu não... eu não... eu não... não vou descer pro Play com o resto da criançada, não vou cruzar as plataformas, né, a gente lembra como a Sony foi resistente com relação a Crossplay, por exemplo, e... eu achei que eles tinham baixado a guarda... E tem a treta também da própria aquisição da Tijon Blizzard, né, Paulo, que é uma briga feia também. Sim, eles estão brigando com unhas e dentes aí pra evitar que a Microsoft consiga concluir essa aquisição com medo de perder o monopólio sobre Call of Duty, com medo de perder o monopólio sobre... ter jogos... a Microsoft até se adiantou aí algumas vezes falando, não, gente, vai ter Call of Duty na Game Pass, vai ter Diablo, Warcraft, vai ter... todos os jogos que vocês estão muito ansiosos aí, você vai poder jogar de graça, de graça, né, vai poder jogar direto no Game Pass, que é um dos serviços mais lucrativos pra Microsoft no momento. Então, a Sony, como ela brigando em múltiplas frentes, eu acho que eles... pô, eles pegaram o VR mais atualizável no momento, um hardware de muita qualidade, e estão atribuindo a uma pool de jogadores, a uma porção, uma demografia de jogadores tão pequena, tão exclusiva, que eles podem estar matando uma plataforma inteira antes mesmo dela conseguir, sabe, sair direito. E, levando com essa plataforma, vai um montão de games, né? Então, eu cruzo os meus dedos, eu torço com toda vontade que essa... Esse? Essa... As portes que a Sony tava lançando pra PC incluam esses jogos VR também. Eu espero que daqui a um ano, talvez, a gente consiga... Vai, junto com o lançamento... E aí eu te faço uma pergunta que é uma provocação. Estamos próximos da morte dos consoles? Não, nem de longe. Nem de longe. Por quê? Muito pelo contrário. A gente tá aí com... o console com o PC dedicado, eu acho que ele é a forma mais... acessível pra muitos jogadores, mas... Eu não acho que nenhuma das ofertas online atualmente ela se compara a popularidade das caixinhas, do hardware que você pode ter em casa. E eu vou dar duas razões pra isso. Primeiro que o... Tudo online... Não faz muito tempo, a gente teve uma morte prematura de vários jogos como serviço. Então, o pessoal que tava jogando Humbleverse, o pessoal que tava jogando... Sim, totalmente. Esqueci dos outros jogos que se fecharam. A gente teve uma queda enorme no número de jogadores do Multiversus, certo? E... Esses são jogos que... Você ainda não tem essa... Você tem muito... Você tem que ter o hardware. Você não pode só jogar um jogo online. Você teve a chegada de serviços como o Game Pass pra TV... Aquela onda de Battle Royale que tava tendo, né? Que ainda tem, na verdade, em algumas franquias. Ah, puta! Marvel's Avengers tá indo pro vinagre também. A Square anunciou, junto com a morte do Babylon's Fall. A gente teve aí a questão do... Pô, Nintendo tá com toda uma onda de lançamentos e não acho que vai sair esse ano ainda, mas ano que vem a gente tá olhando pra um possível anúncio do sucessor do Switch. E é aquilo. Quanto mais a gente leva pra frente a questão de jogos online, streaming, jogos por meio de serviço, mais vezes você tem que lidar com... A maior é a queda, a maior são os obstáculos pra lidar com a morte de um jogo, não com console. Você lidar com sistemas de monetização inescrupulosos, você tem que lidar com corporações com grandes marcas que se recusam a conversar umas com as outras pra poder dividir esse lucro, dividir esse número de jogadores. Eu tava muito animado, por exemplo, quando a Microsoft anunciou que o Game Pass seria um aplicativo pra Smart TV, aí eu descobri que ele só tá disponível pra TV LG. LG? Putz! Não, Samsung. Samsung. Se a sua TV é Samsung, você pode acessar o aplicativo do Game Pass. Se não, sei lá, vi. Eu tenho uma LG aqui em casa, por exemplo, então eu tô de fora. a parte, a gente teve a queda, a gente teve a morte aí do Google Stadia, por exemplo, o Amazon Luna, que é a plataforma streaming da Amazon, também não tá muito bem das pernas, o pessoal não tá conseguindo anunciar novos jogos, não tá conseguindo agregar novos jogos até a própria biblioteca. Então, o console aí tem uma longa vida útil. Mesmo que a gente ainda tenha que lidar com escassez de hardware e lançamentos aí extremamente caros, não demoram muito pra você olhar no YouTube, por exemplo, e achar diversos canais que volta e meia estão analisando miniconsoles. Então, você tem marcas como Embernic, ou Odin, ou Mayu Mini, são microconsoles que rodam Hasbro Pie, que rodam Android, mas é muito engraçado porque esses consoles também, consoles piratas, mas que têm acesso a SteamVR, SteamVR não, perdão, Steam Link, têm acesso a Parsec, têm acesso a Game Pass. Então, a morte do console, primeiro que eu não vejo as grandes marcas suspendendo produtos no mercado tão cedo. A Sony já, por exemplo, se garantiu aí com várias patentes que eles estão separando só para o lançamento do Play 6 daqui a uns 3, 4 anos, talvez. É como eu falei, a Nintendo vai lançar um novo console em breve, a Microsoft está aos poucos migrando a sua playerbase do Xbox One, do Xbox One S para o Xbox One X, o Series X, no caso. uma base muito grande ainda dos jogadores para poder falar, não, console morreu, agora só digital. É uma base muito grande, tem a questão da comunidade também, do equipamento. Engraçado que eu estou um pouquinho aclinado a acreditar que o PC pelo menos vai modificar o mercado, mais... Celulares vão modificar o mercado. Celulares também, eu acho que vai ter uma briga aí, vai ter uma transformação do mercado como tudo. Vamos para algumas notícias, Paulão? Deixa eu pegar aqui só, a Monique separou aqui para a gente, aliás, tem uma entrevista muito boa dela lá no nosso site, a gente acompanha, a Monique superou um câncer de mama, é muito importante aqui. Mas está assistindo Last of Us, Paulão? Eu fiz o resumo lá do sexto capítulo. Estou, eu estou, eu lembro de você, nem de estar a gente falando, não, a gente não vai fazer uma resenha de episódio a episódio, mas... Mas eu quebrei o meu próprio juramento. Ah, não, a série está muito boa, a série está muito boa mesmo. Eu estava conversando com alguns amigos que também estão acompanhando a série, e uma coisa que a gente concluiu ali foi, séries são a melhor forma, uma boa tradução para a experiência de game, porque comparando comparando com a gameplay do Last of Us parte 1, eu acho que os espaços ali entre as batidas da narrativa são preenchidos muito por gameplay de você coletar recursos e montar armas e matar clickers, e... você está viajando de um local para o outro e de uma cena para a próxima, certo? O jogo, ele é um tanto espaçado. O filme, eu acho que ele é um pouco apressado demais. Você teria que colocar muitos... Geralmente, os roteiros de filme acabam com jogos por causa disso, né? Mói totalmente o pacing ali da narrativa. E não só... Eu acho que mais jogos como série é o que a gente vai ver daqui para frente, porque não só é mais fácil de cancelar, Netflix, All Law, como também eles... separam melhor os eventos. então, o último episódio que a gente viu, por exemplo, foi a chegada do Joel e da Ellie a Jackson, né? Onde o irmão, o Tommy, o irmão do Joel está, e... a gente viu várias cenas que estão presentes no jogo e que elas são meio que espaçadas por esse loop de gameplay em que você está pulando de cobertura em cobertura, atirando numa galera, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas até... na série faz um sentido muito mais... é muito mais lógico o que está acontecendo. A gente não precisa gerar conflito entre os personagens, botando um obstáculo de gameplay entre eles. O conflito, ele... ali por si só, ele não precisa ser estimulado, ele não precisa ser inflado. E eu acho que esse episódio mostrou muito como a narrativa de alguns jogos, ele pode se beneficiar disso. eu vi também muita gente criticando algo que é um evento curioso, eu acho que Last of Us está conseguindo equilibrar isso bem, especialmente para o pessoal que está assistindo a série. eu acho que eu vou ter que mostrar um spoiler, porque esse daqui quadro a quadro ficou boa essa cena, você não achou? Então, exatamente sobre isso, eu acho que tem muita gente criticando essa... falando, ah, mas é uma adaptação preguiçosa, eles só copiaram o roteiro de uma cena para a outra. Sim, não? Enquanto o roteiro... É, duas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, a cena original no game, ela foi fruto de uma improvisação da Ashley Johnson, começa por aí. Por isso que o diálogo ganha o peso que ele ganhou, porque o empurrão no personagem do Joel não estava previsto, foi uma coisa totalmente de improviso que funcionou muito bem. E outra, é que assim, a cena na série, ela está muito menos no contexto de game do que no game. No game, ela antecede uma cena de tiroteio. Na série, eles resolveram focar no diálogo. Então, é uma coisa que é fiel e ao mesmo tempo não é. Isso é uma coisa que o Craig Mazin e o Neil Drunkman estão sabendo lidar muito bem. Acho que em todos os episódios. Inclusive, o episódio do Bill é fruto disso. Vamos falar de narrativa? Então, a gente vai sair totalmente da questão do gameplay do jogo e vamos focar em como a gente consegue transformar esses dois personagens LGBTQIAP+, interessantes nesse contexto. E aí, eles contam muito bem essa história, independente do contexto do jogo e o roteiro bom ele é absorvido, né, Paulo? Isso que é uma coisa que é interessante, né? Mas vamos ver isso aqui. Exatamente. Se vocês não viram, desculpa, gente. Azar seu, vocês vão tomar spoiler na cara. Desculpa sobre sua filha, Joel. Eu também tenho pessoas perdidas. tchau, tchau. Você não tem ideia o que a loss é? Todo o que eu perguntei for tem que morar ou morar ou morar. Todo, todo, até você! Então não me que eu perguntei para alguém porque a verdade é que eu perguntei que eu perguntei você percebe que tem uma pequena diferença entre as duas cenas, mas ela é muito fiel de fato e eu só exibi também porque a qualidade tá péssima então acho que a HBO não vai pincher o saco aqui, mas é muito boa essa cena o que eu quero elogiar com relação a essa parte dessa adaptação é que é uma oportunidade a gente não vai atribuir somente aos dois os dois nomes, o Greg e o Neil mas todo mundo que tá atuando assim jogos de grande valor de produção como Last of Us tem todo um set tem todo um motion capture envolvido então o que vocês estão vendo na parte de cima do vídeo é a galera com um colã com várias roupas ali com pontos distribuídos no corpo pra poder ajudar com o rigging dos modelos 3D mas no caso o Troy Baker e a Ashley Johnson eles estão realmente atuando no set como eles atuariam pra TV como eles atuariam pra teatro é claro que as diferenças em termos de toda a interface ali com o pessoal que modela o pessoal que anima inclusive uma coisa muito importante ser dita a L da Bella Ramsey é a L da Bella Ramsey ela é bem diferente da Ashley Johnson que é mais padrãozinho né a Ashley a Bella Ramsey ela tá fazendo uma criança que é pitulante que é nossa se a gente ficasse sabe 5, 10 minutos com essa criança e a vontade de enforcar porque ela não para quieta então tá ótimo porque é isso que a gente quer dar a L nesse universo ela é uma pessoa que a vida toda dentro de uma enclausurada inclusive a gente vai ver parte disso como na prévia do próximo episódio esse sentimento de liberação de liberdade ele faz isso com a pessoa né estimula todos os sentidos mas o que eu ia falar da tradução do roteiro palavra por palavra pra tela da série é que isso também deu uma nova oportunidade pra eles dirigirem muita reação e a câmera focar diferentes personagens então por exemplo no último episódio tem uma cena muito chocante eu não quero spoiler essa mas é uma cena que no jogo ela tem a câmera no rosto do Joe e na série eles colocaram essa câmera no rosto da Ellie e são duas sessões muito diferentes uma a gente fez de uma pessoa que sobreviveu por décadas e tem um histórico muito violento a outra a gente tem uma pessoa com assim descolando o último fiapo de inocência que ainda existe ali que é uma experiência traumática que resulta num endurecimento muito cruel e o choque é totalmente diferente então e a mesma história sendo contada não tem tantas diferenças é aquilo sem por nem tirar é a a gente tá vendo o quebra-cabeça se formando a gente tá vendo a influência que personagens que no jogo ali são NPC são personagens secundários mas tudo que essas pessoas significam pro Joe e pra Ellie tá muito mais evidente na série porque elas têm mais tempo de câmera elas têm mais falas então eu convido pra quem tá acompanhando a série prestar muita atenção no personagem do Tommy que ele não só ele é assim muito importante na primeira parte da história na nossa parte 1 mas ele tem um desempenho ele tem um papel ainda maior na parte 2 e já como a série tá marcada aí pra segunda temporada eu tô muito curioso pra ver como eles vão transformar isso como é que eles vão expandir esse personagem que agora a gente já sabe um pouco mais sobre ele é isso aí the last of us fala jogo detonado obrigado ao Pedro também Fortunato que estão nos acompanhando aqui obrigado a todo o pessoal que tá conosco vou pra uma próxima notícia aqui Paulão vamos passar rapidinho as notícias aqui só pra gente encerrar aqui a nossa live notícia do Voxel Shigeru Miyamoto sugere que novo game está a caminho será que é o novo Mario o produtor Shigeru Miyamoto disse que a Nintendo não está preparada para falar sobre o próximo game de Mario contudo ele deu indícios que o novo título da franquia está a caminho estamos sempre trabalhando com o Mario então quando chegamos a um momento em que podemos compartilhar informações certamente o faremos disse em uma entrevista ao IGN atualmente ocupando o cargo de supervisor de projetos da Nintendo o criador da franquia de Zelda Donkey Kong e outras comentou como a Big N enxerga o mercado de games atualmente de acordo com ele por conta do surgimento de novos concorrentes hoje em dia seu trabalho mira em novidades agora eu estou focado na necessidade de continuar a encontrar novas experiências sempre foi isso que me interessou e me entusiasmou em relação a essa mídia não aperfeiçoar o antigo mas descobrir o novo é meio piada ele falar isso porque a Nintendo é conservadora que eu conheço mas tudo bem ainda sobre o quesito jogos ele rebatou a acusação de que não gosta de narrativas complexas o pai de Mario comentou que prefere começar pensando o projeto a partir de uma jogabilidade divertida e não numa história não é que histórias complexas sejam desnecessárias não é isso que eu estou dizendo a história é uma maneira de explicar um jogo argumentou ele que engraçado o Miyamoto ele estava com eu lembrei bastante dele no último direct com o lançamento do Pikmin 4 que agora já tem data para sair até a metade do meio até o meio do ano e o Pikmin foi uma das últimas criações assim com com a mão do Miyamoto porque a gente sabe que como um membro do alto escalão da Nintendo é muito difícil ele ter uma influência direta nos games dele né então a gente está falando dos clássicos de Mario Zelda Metroid que também recebeu uma uma injeção aí de sobrevida nos últimos nos últimos meses o o fato é que dificilmente o Miyamoto ele vai trabalhar com uma nova propriedade intelectual eu acho que alguém com um histórico como o dele com uma carreira como a dele é muito difícil ele se arriscar com novos projetos com novas franquias tão já e um suposto novo game quem sabe um Mario Odyssey 2 é algo que muita gente está afim de jogar é algo que muita gente está clamando desde o lançamento do Switch desde o lançamento do Mario Odyssey na verdade e a foto que você escolheu justamente para a notícia foi da inauguração do parque de diversões do Super Mario não foi eu que escolhi foi o Voxel foi o Voxel perdão é verdade você escolheu mostrando o Voxel você escolheu a foto é isso aí é o fato é que esse é um ano muito importante para a franquia não só em termos de aniversário como o lançamento do filme o filme também então eu não vejo a Nintendo pisando muito fora da linha em termos de lançamentos mas também talvez até dando maior ênfase nisso a gente já tem um novo Zelda a caminho Tears of the Kingdom chegando em maio dia 21 de maio se não estou enganado então esse ano ele simboliza o crepúsculo do Switch e o crepúsculo de um console como qualquer qualquer companhia que esteja por trás vai render os jogos mais ousados os jogos mais interessantes mas também os jogos mais esperados não é então Metroid Prime 4 ele ganhou uma listagem na Amazon para pré-venda então muita gente está postando que depois do ciclo de lançamento do Zelda Metroid é o próximo grande game eu não acho que a Nintendo vai encerrar a vida do Switch sem um jogo que faça uma ponte dessa geração para a próxima então se Zelda não for esse jogo talvez Mario seja talvez Metroid seja e a Nintendo ela acho que foi durante a pandemia que a gente teve a maior representação por parte do Doug Bowser como representante americano da marca e agora que ele já está estabelecido há algum tempo talvez seja realmente a hora de fazer um movimento para elevar a plataforma para elevar a marca para outras direções ironicamente o lançamento da expansão do serviço online deles para incluir plataformas como Game Boy e Game Boy Advance foi algo muito esperado e que eu acho que está dando muito certo para o Switch porque diferente do Nintendo 64 diferente do Super Nintendo jogos de Game Boy eles foram feitos por uma plataforma portátil então jogar eles emular eles no Switch parece que é um lugar muito mais confortável ali agora que eles estão fazendo isso depois de um lançamento muito criticado como foi o do GoldenEye que chegou para para Nintendo online mas chegou aí com vários problemas em termos de gameplay em termos de qualidade de emulação como um todo porém o online continua um lixo eu tentei esse final de semana esse carnaval jogar com várias pessoas Mario Kart do Nintendo 64 ele continua alagado para caramba é muito triste isso eu espero que tal qual o Miyamoto a Nintendo também demonstre um cuidado maior com o seu legado exatamente muito bom Paulão dando aqui os pitacos dele nas notícias temos também uma o novo State of Play da Sony vou ler aqui a notinha rapidão do Combo Infinito Sony anuncia novo State of Play para esta quinta pegando jogadores de surpresa Sony anunciou o próximo evento State of Play acontecerá na quinta-feira dia 23 de fevereiro às 18 horas horário de Brasil o evento terá mais terá mais 15 minutos e conforme confirmado pela Sony haverá anúncios de jogos independentes de terceiros juntamente com cinco novos jogos de Playstation VR 2 a atração principal é Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça e a esperada nova entrada do aclamado Arkhamverse da Rocksteady na publicação do Twitter o evento é descrito da seguinte forma e aí tem o State of Play está de volta sintonize nessa quinta às 18 para ver cinco novos jogos de Playstation VR 2 feito por parceiros revelações quentes de Indies e de Dev's Third Party e novas detalhes sobre o Esquadrão Suicida olha aí o vídeo eu tenho um pouco de vergonha ali de Esquadrão Suicida não sei você olha só muito bom o Esquadrão Suicida ele não é não é o jogo mais esperado a gente teve um lançamento bastante medíocre do Gotten Knights ano passado mas putz é difícil não você não se importar com o jogo quando ele vai ser o último jogo com a atuação do Kevin como é Deus o Batman Kevin Conroy ele faleceu ano passado então esse torna aliás o dublador do Batman no Brasil o nosso querido Hector Zuin passou por um perrengue na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo sem tratamento médico adequado teve uma mobilização dos dubladores e ele foi tratado a gente cobriu o caso inclusive demos notas aqui o Fabrício Rinaldi é dublador e meu amigo ele me mandou as informações a gente deu uma distribuída na imprensa porque teve que pressionar a Santa Casa pra ele ser atendido é o dublador do Batman Paulão estamos chegando aqui no final da live deixa eu só ler aqui a última notícia que a gente está realmente estouradinho de horário famosa por filmes de terror a Blumhouse criou um estúdio de games a Blumhouse quer levar o horror para outras mídias produtora que ficou conhecida com a nova geração de filmes de terror como Corra e a recente trilogia Halloween quer levar suas histórias de terror também para os videogames a empresa anunciou nesta terça a criação de uma nova divisão dedicada apenas à produção e distribuição de jogos para consoles PCs e dispositivos móveis com a Blumhouse Games a ideia é seguir uma estratégia semelhante àquela que deu muito certo no cinema ou seja fazendo parceria com desenvolvedoras independentes para promover conceitos e propostas de terror que consideram interessantes ajudando-os a alcançar um público maior a Blumhouse vai para os games e o Kojimão vai para os filmes é um gesto muito bom muita gente comparou essa ação à Anapurna ou conhecido também como Estúdio A24 que deu oportunidade aí fez muitas conexões entre Hollywood e grandes estúdios de games e pô deu muito certo deu muito certo apesar de jogos como o Twelve Minutes que talvez não seja o melhor exemplo a Anapurna ela é conhecida por grandes sucessos como Sayonara Wild Hearts ano passado também tiveram o Neon White que é um jogo de speedrun muito legal muito engajante eu estou muito feliz eu fico até opa peraí que meu gato está pulando em cima da mesa animado com essa aquisição não com essa expansão da Bonehouse e a Bonehouse por si só também tem todos os grandes filmes de terror eu vi acho que entre uma das imagens ali eu esqueci o nome do filme em português Invocação do Mal se não me engano que é acho que tem uma sequência agora de vários filmes e pô se eles estão no comando aí de bons jogos boas propriedades de terror eu fico muito esperançoso que eles possam fazer o mesmo pelos jogos também que é só inovar e trazer muita qualidade trazer muita lifeblood trazer muita vitalidade para chacoalhar essa indústria porque games volta e meia a gente está acho que teve um lançamento agora beta aberto aberto de Diablo 4 a galera está só meio legal é um jogo que eu já sei tudo sobre antes mesmo dele sair exatamente paulão muito obrigado pela sua presença meu querido falamos aí do internal falamos do esportes falamos do mercado também vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou gente até mais pode falar paulão bom restinho de carnaval tchau 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 Obrigado.